Rapaz, eu fiquei pequeno aqui perto desse rapaz aqui, olha o tamanho desse homem E tem gente que ainda acha que eu sou alto É porque eu não vi o resto da família Nós estamos aqui na São Paulo, na Concrete Show E hoje eu tive o imenso prazer de receber aqui o meu irmão Leandro A gente já andou bastante aqui pela feira, ele mora aqui na cidade de São Paulo também São Bernardo Ele mora aqui em São Bernardo e a gente está podendo fazer essa interação junto com vocês hoje Eu queria passar pra poder apresentar ele aqui pra vocês também Conhecer mais um membro da família Edifica Leandro, se apresente aqui pra nossa audiência Olá, eu sou o Leandro, irmão aqui do grande Renato Edifica Eu sou projetista de produtos, estamos aí O Leandro sempre foi pra mim uma grande inspiração Esse menino aqui, quando eu era novinho ainda, ele subia pra cima do beliche E ficava lá com o livro na mão lendo o tempo todo Eu toda a vida fui vagabundo pra estudar, nunca gostei, não nego isso pra ninguém Afinal, eu não sei nem escrever direito por causa do tanto que eu gostava de estudar Mas Leandro é uma inspiração e ele está com um projeto muito bacana De transmitir boa parte do conhecimento dele pras pessoas Com o intuito de levar a transformação também Em breve, a gente vai estar apresentando o trabalho dele pra vocês, o que ele faz Leandro, fala um pouco do que você pretende fazer dentro do digital Através do seu conhecimento pras pessoas aqui Então, eu tenho bastante experiência como projetista Principalmente na área da iluminação E minha ideia é passar o conhecimento que eu tenho Que eu acumulei ao longo dos meus 16 anos de experiência profissional Tá passando pras pessoas aí em geral A ideia, então, é Eu tenho vários Eu tenho um conhecimento aí em vários segmentos Então, a ideia é transmitir esse conhecimento Ensinar as pessoas Eu tava comentando aqui com o Renato Por exemplo, ensinar as pessoas como escolher uma lâmpada certa Pra utilizar na sua casa, na sua residência Parece bobagem, mas não é As pessoas erram, pecam muito na hora de escolher, por exemplo, uma lâmpada De ver as características da lâmpada a escolher E às vezes, parece que não Mas acaba sendo uma questão de saúde A escolha errada de uma lâmpada pra iluminar o seu ambiente Acaba afetando na sua saúde Eu vou construir vários vídeos Vou gravar vários vídeos Passando essas informações E vai ficar bem claro pra vocês A ideia também é ensinar pras pessoas Que querem aprender a projetar A entender como que funciona Como que é construído Uma lâmpada, por exemplo Uma luminária Explicar pra elas as características Desde a parte de construção Do software Como utilizar a ferramenta Como utilizar esse software Até a parte de dimensionamento Da tecnologia mais utilizada hoje Que é o LED Que é o diodo emissor de luz Até ensinar a dimensionar A fonte de alimentação Qual que é a fonte de alimentação Utilizar Explicar como utilizar Por exemplo Fitas de LED Eu quero fazer uma iluminação diferenciada Na minha casa Com fitas de LED Como que eu faço isso? Então vai ter bastante conteúdo E toda essa interação Parte de tecnologia Como integrar a tecnologia A iluminação da minha residência Vai ser bacana Tem um projeto muito lindo Vindo pela frente Um projeto com o intuito De levar a transformação Para você Eu lembro que você Conversou comigo uma vez Que tinha uma diferença Você falou 6.000K 3.000K Para mim Nunca ouvi falar Dessa história de K Eu acho que seria interessante Você falar um pouco Sobre isso Para as pessoas aqui E o que isso reflete Até na nossa visão Nosso ambiente Estão utilizando Durante a noite Por exemplo Sim É isso mesmo Chama-se Temperatura de cor É medida em Kelvin A temperatura de cor Das lâmpadas Tem como unidade de medida O Kelvin Que é esse K Que você vai encontrar Nas embalagens Das lâmpadas E qual que é a diferença? Existe o branco frio E o branco quente O branco frio É o branco O branco mais intenso Mais azulado Que a gente está acostumado A utilizar aí Nos nossos dia a dia Está mais ligado Às lâmpadas Florescentes Compactas Já o branco quente É aquele Aquele tom mais Amarelado Que a gente Identifica facilmente Nas antigas lâmpadas De filamento Então é aquele branco Mais amarelado Se sente como se O ambiente estivesse Mais quente Por isso chama Branco quente Isso é a escolha Correta Da utilização Da temperatura de cor Eu vou entrar Um pouco nessa Eu vou só citar É um termo Bastante técnico Mas é comprovado Que ela Ela afeta O nosso ciclo circadiano O ciclo circadiano É o nosso metabolismo É o que o nosso metabolismo Faz num período De 24 horas Então a gente está acostumado Com a luminosidade Nosso metabolismo Ele reage À luminosidade Então a gente está acostumado Com esse período Dia-noite Então A luz mais É mais O branco frio Que é a luz mais branca Ela É mais indicada Para a utilização Em ambientes de trabalho Porque ela desperta A nossa atenção De a luz Branco quente Essa luz mais amarelada Ela é indicada Para ambientes Que você quer Ficar relaxado Para ambientes De entretenimento Basicamente Sua casa inteira Deve ser um ambiente Onde você quer Ficar relaxado Então se você está Utilizando o branco frio Na sua casa Por exemplo No seu quarto Está completamente errado Você quer deitar No seu quarto E você quer relaxar Você não quer ficar Em alerta Então Essa é a dica Utilize o branco No geral É muito fácil Entender O branco frio Para ambientes De trabalho Ambientes onde você Precisa de proatividade Onde você precisa Estar alerta E o branco quente É para ambientes Onde você precisa Relaxar Ambientes De entretenimento Essa é a dica Cara Que bacana É por isso que eu acho Chata aquela luz Lá em casa Vou tirar aquela luz Do meu quarto Eita A verdade é que no geral Eu pesquisei sobre isso 89% das pessoas Não tem conhecimento 89% Não tem conhecimento Não sabe como escolher A lâmpada certa Para iluminar os ambientes Da sua casa A gente não tem acesso A É muito difícil A gente ter acesso A um profissional da área Porque É caro Não existe profissional Você precisa contratar um arquiteto luminotécnico Para escolher Mas não é um conceito difícil De se entender Então Segue essas dicas Que Está completamente correto Você vai fazer essa correção Melhor até mesmo A sua saúde Show de bola E Para nós aqui Você participando De um evento como esse Vários standards Várias tecnologias Muita coisa nova No nicho da construção Aí também O que você está achando Desse evento? Muito legal É muito bacana Ter contato Com Com Essas novidades Tanto a parte De tecnologia Tanto até mesmo A parte de Máquinas Tem muitas Máquinas Ver como Que essas máquinas Evoluíram Como que essas O que elas podem fazer Ver toda aquela Estrutura que está Ali Montada Fica aquela curiosidade Esse desejo De Como que é feito Ver aquelas partes Como que elas Como que elas se encaixam Então é É o conhecimento Construído E Aplicado É basicamente A aplicação do conhecimento Que eu tenho Que nós Renato tem Que você também pode ter Show de bola Todas as pessoas Que passam aqui Pelas nossas mídias sociais Pelas nossas redes Eu costumo falar Para ela Deixar Uma mensagem De inspiração Para as pessoas Que querem aproveitar As oportunidades Dentro do nicho Da construção Qual é a mensagem Que você deixa Aqui para a nossa audiência Aprender Estudar Eu estava Comentando aqui Com o Renato Nós temos Bastante tempo Ocioso Na nossa vida E A gente passa Bastante tempo Talvez Vendo conteúdos Que Que não agregam Valores Que não Nos acrescentam Conteúdo Então Foca nos conteúdos De qualidade Foca Em estudo Foca Em ver Como que faz As coisas As novidades Da construção civil Assiste os vídeos Do canal Renato Te edifica Bastante Faz bem Faz bem Para a saúde Faz bem Para o seu tempo E vai te ajudar A aprender Muita coisa nova Muita coisa bacana Para você Estar aproveitando O seu tempo Para ter conhecimento E Usar esse conhecimento Para ganhar dinheiro Valeu meu querido Muito obrigado Por participar aqui Eu tenho certeza Que o pessoal Deve ter amado Coloca aqui nos comentários Se você quer Que a gente traga Mais vídeo Com o Leandro Aqui A gente fazendo Mais uma interação Junto com vocês Tá bom? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um grande abraço Para você E até o próximo vídeo Fui!